Fala, meus queridos, tudo jóia? Como é que tá esse dia? Eu espero que seja muito maravilhoso, né? Mas eu não sei se vai continuar tão maravilhoso ou se tornará ainda mais depois que eu trouxer algumas informações cientificamente embasadas sobre como o álcool pode interagir com seus treinos focando no ganho de massa muscular, a nossa querida e amada hipertrofia. Então eu vou fazer esclarecimentos importantes, veja, veja que eu tô falando interagindo. Eu ainda não tô falando se ajuda ou se atrapalha e eu também não estou falando sobre quantidades ou tipos. Eu vejo as pessoas falarem, né, até a frase clássica, beba com moderação. Mas o que é moderação considerando, por exemplo, a educação física, a prescrição de treinos nessa área de estudo? Se a gente considerar os resultados, e como eu falei, a gente falar sobre os resultados relativos à hipertrofia, o álcool pode atrapalhar na síntese proteica muscular, o álcool pode interferir na liberação de alguns hormônios, né? E aí, outra questão. Se isso for verdade, bastaria uma cervejinha? Bastaria uma caipirinha? Sei lá, bastaria uma bebida qualquer e outra, né? Com que frequência você bebe? Quantas vezes por semana? Pois bem, hoje eu vou explicar tudo isso. Vou ajudar você a saber o quanto de álcool, qual tipo de bebida é melhor, qual tipo de bebida é pior, o que que acontece, como você fazer os cálculos, né, pra saber o quanto isso vai atrapalhar no resultado. Sim, se tem quadra, é porque vai ter cálculo. E aí, vai acabar sendo muito relacionado ao treino, né, mas também tem uma pegada de nutrição. E aí, por eu falar disso, de informação, e eu gosto de fazer essa introdução pra você saber o que vai acontecer, eu também sempre peço licença pra fazer uma propaganda, porque eu tenho um streaming chamado Nerdflix, que ele é o maior streaming do mundo da área. O nome é esse, que tá na minha camisa, né, mas é esse nome bonitinho assim, ó, Nerdflix. É como se fosse o Nerdflix, só que é pra nerd, né, porque tem mais de 300 aulas e você paga apenas R$34,90 por mês. Então, olha só que coisa boa, você paga cerca de R$1 por dia, investe em conhecimento, e aí você vai ter acesso a mais de 300 aulas e você baixa esse aplicativo, que é maravilhoso. Inclusive, né, se eu falar algum tema que tá previsto no Nerdflix, enquanto eu vou falando, eu vou deixar rolando uma gravação da tela, pra você entender, né, depois, principalmente se você é estudante ou profissional, pra você ir se aprofundando lá, tá bom? Obrigado por me ouvir, é sempre importante eu fazer essa pequena propaganda, porque eu não sou patrocinado, então quem apoia o meu trabalho são vocês. Pô, eu passo dias, horas me preparando pro vídeo, eu acho que vocês não se importam em ouvir aí uns segundinhos de propaganda. Então, meus queridos, não se esqueçam que você também pode apoiar o meu trabalho se tornando membro, isso aí começa em apenas R$4,99, você vai ter alguns conteúdos exclusivos, eu também vou dar preferência na hora de responder suas dúvidas. É essencial que vocês sempre observem, se vocês deixaram like no vídeo, né, e se vocês estão seguindo o canal. Entenda, às vezes o titio tutube, remove like, remove pessoas do meu canal, por quê? Eu não sei, mas certifica aí. E se isso já aconteceu com você, pode comentar também. Ativa as notificações pra sempre ser informado que eu posso por aí. Vamos pra vinheta e vamos aprender sobre álcool. Gente boa, vamos lá, né, vamos começar aqui a história. Um dos atores mais importantes para a hipertrofia é um hormônio masculino, é a testosterona, né, um hormônio masculino chamado testosterona, testosterona, porque ele é bastante anabólico. A testosterona é um hormônio que tem uma capacidade muito grande de construir proteínas musculares, né. Então, a gente vai colocar aqui nessa história a testosterona. Pá. A testosterona é liberada pelos testículos no homem. Beleza. Então, vamos escrever tudo, né, já que tem espaço. Testosterona. Beleza. É liberada pelos testículos no homem. Tá, se eu ficar aqui, caraca, eu fico feio desse testículo. Mas, assim, não é pornografia, né. É simplesmente que eu vou fazer, mas esse desenho vai fazer sentido já já. Pô, que bosta. Eu acho que eu vou ficar na frente dele pra você não ficar olhando pra esse saco aqui enquanto eu falo. Bem, meus queridos, então eu vou deixar uma coisa melhor ali, né, no canto da tela, que no Nerdflix tem aulas que eu explico sobre hormônio anabólico, sobre testosterona, e tá correndo aí. Depois é só você parar por lá, né. Então, o primeiro estudo que eu vou trazer pra vocês é um estudo que foi feito na Finlândia, que ele pegou homens de 20 a 26 anos e colocou essa galera pra beber 1,5 gramas de álcool por quilo de massa corporal. E essa bebida, ela vinha numa solução de 15%. Isso durante um período de 3 horas. Então, o que que acontece, gente? Vamos começar a aprender a fazer cálculo aqui. Paulo, então, mas assim, ele tá falando que bebida, qual bebida é melhor e qual bebida é pior? Gente, entenda. Nenhum estudo vai falar sobre o efeito da cerveja, o efeito do gin, o efeito da vodka, o efeito do whisky. Ele vai falar sobre o efeito do etanol. Então, você vai saber a bebida melhor ou pior de acordo com a quantidade de etanol que ela fornece. Então, deixa eu fazer um cálculo. Essa bebida tinha uma solução aí de 15%. Eu vou falar de uma bebida que é uma das minhas bebidas preferidas, que é o vinho. O vinho tem uma solução de 12,5%. Então, presta atenção como é feito esse cálculo. Eu vou apagar isso aqui, bicho. Depois eu volto com esse desenho, senão vai ter gente que vai ficar hipnotizada. Então, vamos lá. Você vai ver a bebida. O vinho. O vinho bom chega nos 14, mas eu vou ser gente boa e vou pegar um vinho de 12,5% de álcool. Quer dizer que a cada 100 ml de vinho, eu tenho 12,5 ml de álcool. Então, isso significa que são 12,5 ml de álcool de etanol para cada 100 ml de vinho. Beleza. A densidade do álcool é 0,8 gramas por ml. Beleza? Gramas por ml. Então, o que eu sei, pessoal? Eu sei que se 1 ml tem 0,8 gramas, quanto 12,5 ml tem? Então, a gente vai fazer a regrinha de 3 e a gente vai chegar... Cadê? Cadê? Eu já tinha calculado aqui para não atrasar muito. Dá 10 gramas. Beleza. Então, cada 100 ml tem 10 gramas de álcool. Beleza? Eu tenho 90 quilos. Então, esse estudo deu 1,5 gramas a cada 3 horas. Então, ele deu 135 gramas de álcool a cada 3 horas. O que eu quero falar para vocês? Uma garrafa de vinho tem 750 ml. Não é isso? 10 gramas de álcool estão em 100 ml. Então, 100 ml de vinho, perdão, né? 100 ml de vinho tem 10 gramas. Ele deu 135 gramas. Essa conta aqui vai ficar mole, né? Isso vai dar 1 litro, 350 ml. Caramba, Paulo. Isso aqui dá duas garrafas de vinho, né? Não, nem duas, né? Aí, sinceramente, eu tomo duas garrafas de vinho em 3 horas? Eu tomo até mais. Não sei você. Mas eu tomo até mais. Então, entende que eu estou falando do álcool, que é 12,5%. Se você quer saber se o que você bebe dá mais ou menos do que isso, a cerveja. Aí você olha lá a proporção alcoólica da sua cerveja e faz esse cálculo. Ah, eu bebo caipirinha. Beleza? Mas aí, você tem que ver a caipirinha. Quanto que se coloca na caipirinha? É com cachaça, caipirinha. É 40% de álcool. Mas, normalmente, o cara coloca o quê? 50ml? 25ml? Tu vai entender a dose que você usa. Ah, eu faço gin tônica, tá? Quantas doses de gin? Quantos ml? Pô, ele usou o gin lá. Bombai, Bombai. Tem 48% de álcool. Então, assim, isso aí é interessante pra você entender como é que a coisa funciona. Beleza. Tá acompanhando o raciocínio aí? Eles foram acompanhados por 20 horas. E eles mediram os pulsos hormonais. Mas, Paulo, por que ele não mediu a quantidade de hormônio? Porque muitos hormônios são liberados de maneira pulsátil. Então, não é que o hormônio fica constante o dia inteiro. A testosterona até fica um pouquinho. Mas, alguns tipos de H, eles sobem, eles descem, eles sobem, eles descem. Então, você mediu o pulso de testosterona. É interessante. Perdão, pulso de hormônio é interessante. Beleza. Eu vou voltar àquele desenho. Só que eu não vou fazer o testículo dessa vez, não. Pra não gerar problema, né? A testosterona. A testosterona... Ela é liberada pelo testículo. Mas, quem manda o testículo liberar ela é o cérebro. Então, você tem aqui um cérebro que libera, por exemplo, o hormônio luteinizante. Ele também libera o FSH, que também influencia na ação do testículo, mas ele tem mais a ver com espermatozoide e tudo. Como eu falei, vocês aprendem muito sobre testosterona nessas sequências de aulas aqui. Mas, é muito. Dá história e tudo. Então, o cérebro, né? Ele vai chegar e vai dizer assim, testículo, trabalha aí pra liberar a testosterona. E aí, ele vai mandar esse hormônio que vai... Ah, não tem jeito. Vou ter que desenhar... Não vou desenhar duas bolinhas só. Legal. E ele avaliou todos esses hormônios, né? LH, FSH. E tem outro hormônio liberado pela mesma região do cérebro, a hipófise, que a gente conhece muito bem, que é o hormônio do crescimento. Então, eles avaliaram se essa ingestão de álcool, que seria, no meu caso, duas garrafas de vinho em três horas, ela geraria problema. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que aí eu vou botar aqui uma tabelinha, né? É uma tabelinha. E nessa tabelinha, eu deixei ela em inglês pela correria, né? Alcohol, que é o grupo que ingeriu álcool. Control, que é o momento em que você não ingere nada. E você vê que o número de picos, o number, em 20 horas, ele não muda de LH e FSH. Então, em princípio, você não teria um problema no seu cérebro mandando o seu testículo liberar testosterona e espermatozoide. Em princípio, você não teria. Mas você teria no GH. Porque o número de picos de GH, ele cai. Então, opa, Paulo, ele cai. É, cara, ao invés de você ter cinco picos, você tem quatro. Ah, Paulo, é um a menos, mas é 20% a menos. É bastante pico a menos de GH. E aí, pessoal, se me permite, né? Eu acho que é legal mostrar gráfico. Então, repara aí o que eu estou falando. Você está vendo aí? Quando você tem aí a barrinha branca, né? As bolinhas brancas, são os picos de GH que a pessoa vai tendo. Se ela tomou o álcool, né? Se ela ingeriu o álcool, você percebe que ela tem menos. Quando são os picos de GH? É quando você tem as bolinhas pretas. Então, você vê aí, né? Temos ilustrados oito casos de pessoas que beberam álcool. E nas 20 horas seguintes, a quantidade de picos de GH diminui, né? E você vê aí, realmente, que ela influencia bastante no GH. Aí alguém vai falar, calma aí, Paulo. Mas você começou falando de anabolismo. Eu já assisti as aulas do Nerdflix sobre hormônio do crescimento. E eu sei que esse hormônio não é muito anabólico. E, de fato, você está certo. Então, vamos pensar na testosterona? Porque o LH não cai. Então, quer dizer, o cérebro continua dizendo. Vamos lá, testículo, força, garoto. Trabalha, trabalha, manda ver. Mas, aqui deu ruim. Por quê? Porque a quantidade total de testosterona liberada ali, especialmente entre as 10 e 16 horas depois do álcool, caiu 23%. Sabe o que isso sugere? Que o pobre dos xixículos trabalhavam menos. Então, gente, fala em testículo e agora eu vou mostrar as bolinhas brancas nesse gráfico aí. O que esse gráfico mostra? As bolinhas brancas são as concentrações de testosterona ao longo das 20 horas após você passar lá, duas garrafas de 23 horas. Meu irmão, isso é muito pouco pra mim, velho. Pô, eu sento ali com os amigos lá, fazendo um churrasco e tal. Isso vai. Isso vai. Então, você vê, bicho, que a barrinha branca é quando você não bebe a cana, aliás, né? E a barrinha preta é quando você bebe. Então, você vê essa diferença, principalmente ali, né? Depois das 8 horas, você vê que quando você bebeu álcool, a sua produção de testosterona fica lá embaixo e quando você não bebeu, ela fica lá em cima. Ah, Jesus amado! Isso parece não ser bom, né? Porra, tem 23% a menos de testosterona nessa bagaça aqui, né? Ó, 23% a menos. Já começamos a deixar as pessoas tristes. Pessoal, enquanto você tá triste, deixa eu ficar feliz e fazer uma propaganda aqui. No meio do vídeo, pá! Propaganda importante se você é profissional da área da saúde, só pra quem é formado agora, porque eu falei do Nerdflix, que é aberto, porteiro aberto, estudante e profissional. Todos são bem-vindos, mas tem um negócio, que é a minha pós-graduação. Velho, eu tenho uma pós-graduação online com 480 horas de aula. Ai, Paulo, mas online é aquela coisa chata, né? Porcaria nenhuma. Além das aulas gravadas, né? E eu parei pra falar sobre isso, porque agora eu vou falar de fisiologia da hipertrofia, né? Que eu tenho... Mais da metade das aulas é comigo. Então, a gente tem um tutor que fica te respondendo no WhatsApp direto e você tem encontro comigo. Pelo menos uma vez por mês a gente se encontra pra bater papo, tirar dúvida. E aí, tá fazendo? Tá dando certo? Tá dando errado? Ah, o aluno me falou isso. Então, é melhor pós que tem. 480 horas de aula. A gente tem uma biblioteca virtual com mais de 10 mil títulos. Cara, reconhecida pelo Mac. E tem uma coisa que deixa ela ainda mais bacana. Você não precisa fazer TCC, porque você vai ser... Você entra agora. Paulo, eu posso entrar agora? Entra agora. Aí os módulos vão sendo liberados. Conforme você vai terminando os módulos, você faz uma avaliação. Aí você passa pro módulo seguinte. Aí no final você não precisa fazer TCC, porque você foi avaliado o tempo inteiro. Mas, Paulo, por que você parou pra fazer essa propaganda logo agora? Porque agora é hora de falar de outra parte importante da hipertrofia. Porque a testosterona ajuda, aumentando a síntese proteica. Mas será que a síntese proteica, de fato, ela é diminuída? Bem, é. Parece que é. Agora vamos falar de dose, tipo de bebida, blá, 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 blá. Por quê? Porque esse estudo agora foi com ratos. Gente, por favor, quando eu mostrar um estudo com rato, contextualiza. Não esperneia, não faz igual aqueles burrão que não entende de metodologia científica. Ah, já é com rato, não vale pra nada. Por que estudo com ratos? Porque eles vão dar uma dose altíssima de álcool. Poxa, cara, não é ético, né? Paulo, mas você mostrou um estudo com álcool. Era uma dose alta, era, mas um estudo lá antigo. Antigamente os comitês de ética eram mais vistas graças. Mas agora não, é complicado. Aí você vai encher alguém de álcool. Mais do que o estudo anterior, aí vai ter que ser um ratinho pra dizer que você tá alcoolizando as pessoas, né, blá, blá, blá. Então, por que o estudo com rato vai ser importante aqui? Quando você sabe que os mecanismos são o mesmo. Por exemplo, né, eu sei que o mecanismo de hipertrofia do rato, as enzimas e tudo, são parecidos com o ser humano. É óbvio que eu não tenho a magnitude igual, mas eu posso entender de mecanismo. A hipertrofia, tanto no homem quanto nos ratos, sofre influência da testosterona, sofre influência da via do eixo emitor. E agora eu não vou desenhar, não, mas eu vou colocar uma figura explicando, né, o que que aí tá o eixo emitor. Você tá vendo essa linhazinha amarela? Essa linha amarela é a membrana da sua célula. Acima dela, né, é o que tá fora. Abaixo dela é o que tá dentro da célula. Então, normalmente, algum estímulo, né, tipo o exercício, vai bater na sua membrana e ele vai iniciar uma cascata de reações. Então, você pega, desde a linha amarela e vai descendo, você tem aí a fosfotidinositol-3-quinase, que é a P1-3-K. Você tem a AKT, proteína quinase B, e você tem aí essa bolinha azul, que é o complexo emitor. Aí você desce pro emitor 1 e você vai pra uma bolinha vermelha, que é a S6K1, que é a proteína que fica no ribossomo, que é onde os seus aminoácidos se juntam. E os aminoácidos se juntam para formar o quê? Proteína. Então, você tem um aumento da síntese proteica por meio da ativação do eixo emitor. Que coisa linda, né, gente? No YouTube, você aprende fisiologia e te explicam até o eixo emitor. Mas, óbvio, se você quiser saber muito mais, você entra no Nerdflix e procura as aulas sobre hipertrofia, que eu explico isso já, chuchu, beleza. Mas, beleza. Então, eu quero que essa via siga bonita, linda, maravilhosa. Né, sim. E aí, se, de fato, houver um prejuízo, se eu estiver fazendo exercício, né, e alguma coisa prejudicar a síntese proteica, provavelmente essa coisa vai prejudicar algum fator nessa sequência emitor. Ela vai atrapalhar a minha vida em algum momento aí. Em algum desses lugares aí ela pode me atrapalhar, se for pra minha síntese proteica cair. Então, beleza. Agora, eles trabalharam com uma dose maior, né? A dose agora já não foi 3. Já não foi 1,5. A dose agora foi 3. E aí a gente pode fazer a brincadeira, né? Eu falo de vinho e falo... Ai, pau. Como você é snob. Você tá falando de vinho? Não, pô. Eu tomo chope também. Mas vamos aqui arredondar a brincadeira, né? Vamos pegar. O chope tem 5% de álcool. Então, cada 100 ml de chope tem 5 ml de álcool. Beleza. Qual é a densidade do álcool? Lembra? 0,8. Se é 0,8, quer dizer que cada 100 ml de chope tem 5 ml de álcool. Então, 5 ml de álcool está para x, assim como... 1 ml está para 0,8 gramas. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que cada 100 ml de álcool... Perdão. Cada 100 ml de chope... Tô trocando as palavras porque eu tô ficando com vontade. Tô ficando com a boca seca. Tem 4 gramas de álcool. Legal. Paulo, vamos pegar o seu caso aí, seu cachaceiro safado. Você tem 90 quilos. E você precisa agora tomar 3 gramas de álcool para cada quilo do seu corpo. Jesus amado. Então, isso seria 270 gramas de álcool. É. Então, galera, vamos fazer as contas nessa brincadeira? Divide 270 gramas por 4. Sabe quanto que eu teria que tomar de chope? 6 litros, 750 ml. Caraca, Paulo. É chopes agora, velho. É. É. É chopes. Se você quiser ver... Ah, Paulo, eu faço uma caipirósca aqui com 50 ml de cachaça... De vodka ou de cachaça. Que dá mesmo. Os dois têm 40%. Aí você faz essas contas. Poxa, quantos copos de caipirósca eu preciso tomar com 50 ml de álcool? Depois você faz essas contas e me conta como é que ficou no seu peso. Eu acho bacana. Porque, gente, aprender não é apenas você me ouvir ou você me olhar. Se você escreve, faz as contas você mesmo, enquanto eu estou falando, você retém muito mais conhecimento. Porque você tem muito mais vias de processamento e de absorção de informação. Então, o que acontece, gente? Quando eles deram essa quantidade de álcool nos ratinhos, o que seria, para mim, equivalente a tomar quase 7 litros de chupe... Paulo, mas isso aí daria 14 canecas de meio litro. Você dá conta? Bicho, eu posso tentar. Mas ia ser a mijadeira dos infernos. E aí, a gente vai aqui para a via do eixo emitor de novo. O que vai acontecer na via do eixo emitor? Eu vou botar o dedinho onde a coisa ficou ruim. Essa quantidade de álcool atrapalhou essa enzima aí. A S6K1. Hum, caramba, Paulo. Logo essa aqui está bem no ribossomo, juntando aminoácidos. Ati, Jesus. Logo ela... E aí? Agora, eu quero que você veja se isso influencia ou não influencia na síntese proteica. Gente, olha só. Dá uma olhada nesses gráficos aqui. Nesses gráficos aqui, eu tenho uma barrinha branca, que é a síntese proteica na perna quando não tinha ingestão de álcool. Então, a síntese proteica era essa. Antes, depois eu treino, por aí vai. Agora, eu quero que vocês observem que todas essas barrinhas pretas, né, são a síntese proteica na perna quando há a ingestão de álcool. Vocês estão recebendo? Recebendo, né? A barrinha preta é sempre menor. Sabe o que acontece? Quando você toma uma marvada, velho, numa quantidade alta, a síntese proteica, ela pode permanecer baixa por até 12 horas. horas, 12 horas. Então, assim, na maior parte dos momentos que eu analisar a síntese proteica, fica derrubada pelo fato de você ingerir álcool. Agora, eu quero que vocês olhem o seguinte, né? Essa mesma figura, você percebe, né, que tem steam e non-steam. O que significa steam? Significa que houve uma simulação do treino de musculação. Então, eles deram o álcool e simularam o treino de musculação. Isso é o steam. Foi estimulada. Houve a simulação do treino de musculação. E non-steam significa que não houve o treino de musculação. Então, pra vocês perceberem, né, você vai ver, caraca, Paulo, mas parece ter um prejuízo bem grande na resposta da síntese proteica ao treino. Sim, meus queridos. Por quê? Porque o emitor, ele responde também. O emitor é mais ativado quando você treina. Se você tem um prejuízo nele, você não responde bem ao treino. Mas eu quero que vocês olhem esse gráfico, né, separado da resposta da síntese proteica. Olha aí. Agora, a barrinha branca é o quanto aumentou a síntese proteica no músculo quando não tinha álcool. E a barrinha preta é o quanto aumentou a síntese proteica no músculo quando havia álcool. Agora, você percebe? Viu que a barrinha preta, né, ela vai subir só depois das 12 horas? Ou seja, sabe aquela resposta de construção de músculo que você tem depois do treino? Cara, ela fica prejudicada. Mas, isso vai te impedir de ter resultado? É aquela história. Depende da dose. E depende da frequência. Lembra, né, o que é o mecanismo da supercompensação? Você chega lá e treina. Você danifica proteína, você faz depressão de reserva energética. O que acontece? Você recupera e você supercompensa. Então, a ideia é que sempre você coloca um pouquinho a mais de músculo do que você tinha antes. E o seu resultado final, né, esse aumento daqui, é o somatório de tudo que você fez ao longo do tempo. Qual é o problema do álcool? É que, se você tomar o álcool, essa sua síntese proteica, ela diminui. Então, o que vai acontecer? Você começa a ter uma resposta de supercompensação que ela vai ser menor. Então, no final das contas, esse somatório, ou seja, o seu resultado final, se torna maior. Paulo, mas eu bebo todo dia. É, meu velho, tá na onça. Ah, Paulo, mas eu bebo uma vez só. Se você bebe uma vez por semana, é óbvio que você só vai ter uma dessas interferências. Mas, o que você precisa entender? Ainda assim, você teve uma. Entende? Então, o seu resultado, ele ainda se torna um pouquinho menor. E lembra que o efeito do álcool também é dose dependente. Depende do tanto de carma que você tomar, você pode simplesmente não supercompensar aquele treino. Aí, se você toma um monte de cana todo dia, aí não dá, né, bicho? Aí também não é uma boa. Então, é preciso vocês entenderem isso. O quanto atrapalha? Os estudos que eu passei aqui, eles usaram 1,5 a 3 gramas de álcool por quilo. Como eu fiz o cálculo no meu peso. 135 a 270 gramas de álcool. Dava ali, né, duas garrafas de vinho pra dar 1,5. Dava 4 garrafas de vinho pra dar 3 gramas de álcool por quilo. Dava quase 7 litros de chope pra tomar 3. Então, isso daí daria 3 litros e meio de chope pra 1,5. Faz as contas você. Agora, assim, Paulo, é só a partir dessa quantidade? Não. Tem estudos mostrando que isso varia muito, né, também tem a ver com o metabolismo, como você processa o álcool, obviamente. Mas tem estudos mostrando que pra um cara do meu peso aí, cara, umas 5 latinhas de cerveja já começa a trazer prejuízo. Então, sei lá, né, até onde a gente sabe, uma latinha de cerveja não atrapalha. Inclusive, eu tenho uma aula aqui que eu falo, né, um vídeo aqui que eu falo sobre essa questão da pessoa comer e beber e continuar tendo resultado. Então, tem estudos com duas por dia, tipo uma latinha na janta, uma latinha no almoço, só uma tacinha de vinho, parece que tem um limite. Agora, assim, lembrando, né, pessoal, eu não tô dizendo que você é obrigado a adotar a abstinência completa. Até porque, pra algumas pessoas, o álcool, ele tá em diversos rituais sociais, né, tipo um shopping com os amigos, um vinho romântico, um jantazinho ali e tal. Mas, se você tiver querendo, né, mais resultados, em termos de ganho de massa muscular, tô falando massa muscular, né, porque você vê em muitas atividades o álcool não interfere tanto. Então, diminuir o álcool faz a diferença. Na minha opinião, sinceramente, apesar de ser uma pessoa que gosta de beber socialmente, ou aprecia o vinho, né, essas coisas, o álcool é aquela questão assim, quanto menos, melhor. Para a hipertrofia, pra saúde, pode ser outra conversa, que existe já uma dose pequena mostrando que o abstênico tem um resultado pior em termos de saúde do que a pessoa que toma pequenas doses, né. Mas, aí, o que acontece, pessoal? Para a hipertrofia, é melhor ser abstênico. Infelizmente, é isso. Agora, você vai deixar de ter resultado com pequenas doses? Não. Mas, quanto mais você tome, com mais frequência você toma, mais prejuízo você tem. Entendido, pessoal? Então, é aquela história, né. O álcool, de preferência, não tome. Mas, se você for tomar, me chama, né, velho? Eu tô na área. divido, ajudo você a ter menos prejuízo. Meus queridos, então, não se esqueçam, por favor, se você já é formado, entrem na minha pós-graduação. Cara, não tem pós-graduação igual, alta performance em prescrição de treino. Paulo, mas eu não sou formado. Entra na Nerdflix, que aí é diferente. A galera que veio do Nerdflix pra pós já entra, sim. Até porque, né, o maior streaming do mundo da área. A minha pós-graduação é baratinha, tem mensalidade que não chega... Cara, assim, coisa de 150 reais, tem mensalidade perto disso. 150, 160 reais. Aí os planos estão ali. Na descrição do vídeo tem sobretudo. O Nerdflix é 34,90. Se você é formado, sinceramente, eu recomendo que você faça os dois, tá bom? Porque isso aqui é educação continuada, isso aqui é direcionado pro trabalho. E lembrando que você pode apoiar o meu trabalho se tornando membro. Por mais que eu te deixe um pouquinho triste, né, falando sobre a cachaça, mas eu sou um cara legal e você apoiando o meu trabalho se tornando membro a partir de 4,99 você mantém alguém que vem aqui bravamente te dar aula e falar a verdade. Até a próxima!